É o Grito de Carnaval Galera do Grito de Carnaval, primeiro ensaio geral da Unidos de Vila Maria Eu estou aqui ao lado da Cintia e o Everson, primeiro casal Boa noite, dá um alô especial aí para os nossos internautas Boa noite a todos, esperando que todos estejam junto com a gente Nesse desfile que está prometendo para todo mundo, quem sabe campeão É isso aí, agora vamos falar com a Cintia Cintia, muitos ensaios, hoje é o primeiro ensaio geral da Unidos de Vila Maria Mas vocês tem uma rotina muito grande de ensaios Ensaio na quadra, fora o ensaio aqui no Iambi geral com a escola Ensaio só de casal, como que você consegue administrar o seu tempo? É um pouco difícil, é complicado, porque você acaba vivendo mais na quadra do que em casa Então eu tenho ensaio, nós ensaiamos de terça e quarta Aí agora começou o ensaio de quarta, então ficou terça, quarta, sexta e domingo Então a gente cancelou de terça, então ficou só quarta, sexta e domingo Porque às vezes a gente tem show no sábado, que acaba ocupando o sábado também Então fica com uma correria assim, você acaba ficando em casa no final de semana Você tem que ficar em casa dois dias, né? Aí falta tempo, né? Para administrar a vida pessoal Acaba vivendo em função dos ensaios, né? Sim, a gente acaba funcionando só para escola de samba, que nem a semana passada Quarta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Então o respiro que a gente tem às vezes é na segunda ou na terça Porque agora na reta final tem muita apresentação, é muito show daqui É muito ensaio aqui no AMB, é ensaio na quadra Então o ciclo está fechando E fora isso, aí tem que tirar um tempinho para tirar medidas para a fantasia Aí tem que ajustar alguma coisa A gente aproveita até os mesmos dias de ensaio Chega um pouquinho mais cedo que a gente, vamos lá, tira as medidas Cíntia, vem aqui, vem experimentar como é meu primeiro ano que eu estou fazendo a fantasia Ah, isso é interessante falar para o internauta Ele não só como mestre sala, ele também está trabalhando na fantasia Explica um pouquinho para o internauta Isso, esse ano eu estou com um trabalho O Serginho me chamou para fazer todos os pilotos da X9 de Santos E fiz o primeiro casal Aí ele viu o meu trabalho Aí já me chamou para fazer a nossa roupa Aí já estou fazendo a nossa roupa também Eu estou perguntando para todos os casais que eu estou entrevistando, batendo esse papo assim Estou perguntando o que tem de novidade Vocês vão inovar com coreografia ou vão vir em tradicional mesmo? Não, sempre tem alguma coisinha, né? Mas aí vocês estão mesmo no dia, né? No dia que a gente acaba vendo Mas sempre tem uma coisa diferente É isso aí Então vai ficar na surpresa para vocês que estão acompanhando aí de casa Tem que vir aqui para os ensaios técnicos, né? Vamos fechar a matéria, os dois convidando o internauta a vir assistir o ensaio técnico aqui no IEMB Venham todos, a nossa família é unida de Vila Maria E estamos esperando todos vocês, de braços abertos Olha só, unidos de Vila Maria se concentrando aí para o seu primeiro ensaio geral aqui no São Paulo do IEMB Como que fica o coração, Wagner? O coração fica como sempre, com muita emoção Você está entendendo? Esperando que dê tudo certo Para que a gente possa, no dia oficial, fazer um grande trabalho Que é o objetivo da escola, a escola tem feito grandes trabalhos E a gente pretende, esse ano de 2009, fazer mais um grande trabalho Que é o compromisso que é a Vila Maria com toda a sua comunidade No ensaio técnico, como que você fica? Você acaba acompanhando todas as aulas, toda a escola, Wagner? Na verdade, estou acompanhando todos os detalhes da escola Com relação aos espaços vagos que vêm no meio da escola Que representam os carros alególicos Estou prestando atenção se estão presentes os destaques, as composições A evolução da ala show E todas as alas se estão na ordem cronológica do desfile Esse, na verdade, é a observação do carnavalesco e de toda a diretoria Porque estando na posição, cada um no seu devido lugar Com certeza no dia será um grande desfile, um grande trabalho Wagner, há muitos anos que a gente vê que você não tem usado costeiros nas suas alas Nesse carnaval de 2009, vai ter costeiro em alguma ala? Ou como vai ser? Não, a Unis Vila Maria, no momento, no momento, nesse carnaval É impossível colocar costeiro Porque a escola vem, novamente, com 5.500 componentes É impossível uma escola com 5.500 componentes Passar na avenida com costeiro É impossível Nenhuma escola tem essa técnica Para passar na avenida com costeiro A Unis Vila Maria vem sem costeiro Porque sem costeiro a escola ocupa, por componente, um metro quadrado Com costeiro ela ocupa 2 metros quadrados E realmente se torna impossível Wagner, a Vila Maria tem que fazer um desfile matemático, né? Porque além dos 5.000 componentes Também tem as alegorias que são enormes, né? Exatamente O menor carro da Unis Vila Maria é 60 metros Você está entendendo? E o maior, esse ano, vem com 80 metros E a gente tem, como sempre, uma responsabilidade muito grande Em passar bem na avenida E a Vila Maria, com certeza, vai passar bem Passou no último carnaval E vai passar E o resultado é uma mera consequência É isso aí, boa sorte Bom trabalho para todos vocês Então o que é, todos vocês Muito obrigado Música 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 Música